Estamos de volta com o programa Curva do S. Em Tarumã, foi realizada a segunda etapa do Regional de Asfalto Gaúcho. Pista molhada e escorregadia não colocou medo nos pilotos do Campeonato Gaúcho de Marcas e Pilotos, que mostraram a competitividade de sempre na pista de Tarumã. Com o grid formado por 27 carros, sobrou emoção nas duas baterias realizadas pela segunda etapa da temporada. A pole position foi de Luiz Ribeiro, com o carro número 44. Ao sinal verde, o piloto da cidade de Bom Retiro do Sul patinou e acabou perdendo o primeiro lugar para Fabiano Cardoso do Celta 8-3. A disputa seguiu acirrada e, em uma manobra ousada na Curva 1, Ribeiro reassumiu a liderança debaixo de muita chuva. Na tentativa de recuperação, poucas voltas depois, Fabiano Cardoso acabou rodando e batendo no muro de pneus entre as Curvas 1 e a 2. Quem passou a perseguir o líder foi Rodrigo Miguel, com o Celta 8-5, e por muito pouco não conseguiu cruzar a bandeirada na dianteira, terminando apenas 7 milésimos de segundo atrás de Luiz Ribeiro. Uma das menores diferenças entre o vencedor e o segundo colocado já registradas na história de Tarumã. A gente passou um ano construindo o carro, né? Aquela última do ano passado a gente foi uma preparatória para o do Brasileiro, que ele esteve em Iguaporera. E o carro na primeira não andou, porque ainda tinha uns ajustes para fazer de motora, para passar do Brasileiro para agora, e agora o carro acho que está pronto. Muito bom ficou. E ganhar do jeito que tu ganhou, cara? No começo com o Fabiano Cardoso, no fim ali com o Miguel, acho que foi 0,1 coisa, foi isso, né? É, deu 0,006 milésima a diferença, acho que foi a menor diferença que eu já tive, tanto chegando em segundo, mas foi a pressão, foi a pressão. Na segunda bateria, mais emoções. Rodrigo Miguel, com o Celta 8-5, pulou na frente, mas sustentou por poucas voltas a pressão do carro 44 de Luiz Ribeiro. Na classe B, a vitória ficou com o Ricardo Boécio, e uma excelente prova acompanhando os pilotos da categoria A. Tu está, sei lá, 4, 5 anos, foi a corrida da tua vida hoje, foi a melhor da tua carreira, né? Foi, com certeza foi. Na largada ali, tu chegou a cair para sétimo, se eu me engano, e o que te passou na cabeça ali naquela hora? Ah, naquela hora ali eu achei que tinha perdido tudo, mas consegui ter calma e ir buscando posição a posição, e consegui chegar na posição onde cheguei. Por causa de um acidente, a curva do Tala Larga ficou suja e escorregadia, causando a escapada ou rodada de diversos competidores. Na Novatos, Pedro Brasler venceu. Cara, e além de ganhar, tu andou num pelotão que tinha Ribeiro, tinha os caras de ponta ali, como é que ia acompanhar esses caras? É, acho que tem que manter a concentração, ter calma, né, cara? Porque começar a fazer, começar a querer dar muito pau na chuva, tu começa a sair fora. Então tem que ter calma, tentar sentar, se acalmar, se aquietar, né? Entrar em transe, mas é isso aí. O domingo de velocidade teve também outras atrações. Os pilotos da Copa Fusca enfrentaram a pista molhada com um grid de 17 carros. Tiago da Silva, com o carro 54, venceu a primeira e também a segunda bateria, terminando com a melhor soma de tempos. Na categoria B, Jair Régio venceu. Todo mundo está sempre, todo mundo buscando a vitória sempre. Então a gente tem sucesso mais pelo trabalho. Então eu acredito no trabalho. Quem consegue trabalhar e consegue alcançar o primeiro lugar sempre. Tá, e tu te deu muito bem na chuva, alguma preferência por isso? Tu treina na chuva, tu gosta da chuva? Não é que eu treino, mas eu gosto da chuva, eu prefiro, porque é uma corrida que aparece mais, não aparece a preparação, aparece a pilotagem, né? Então é de minha preferência. Acho que ano passado faltou cabeça, faltou administrar. Esse ano, os conselhos dos amigos aí mais antigos, deu pra fazer um comboio na primeira. E na segunda, quando deu pra passar, passei tranquilo, sem muita experiência, fazendo na boa. A Fórmula 1.6 e 1.8 trouxe emoção com os velozes monopostos. Melhor para os irmãos Fernando Stedley e Edmar Stedley, que fizeram dobradinha na primeira bateria. Andar na chuva eu mais ou menos comparo com quando uma partida de futebol termina em pênalti. Então é muito difícil e é muito imprevisível. Eu acho que essa é a melhor palavra que tem pra andar na chuva. Tu tem uma certa experiência, mas eu acho importante esse tipo de pista como hoje. Matheus Jacques está aqui, o Carioca está aqui com a gente. Pra essa galera nova, acho que é importante dar uma tocada na chuva? Não, sem dúvida, porque de qualquer forma é um aprendizado diferente que a gente tem que ter isso. No automobilismo, as dificuldades como um dia de chuva, né? Então ela é difícil, ela é tão emocionante, talvez até mais do que uma prova de pista seca. Na segunda prova, houve nova dobradinha, também com vitória de Fernando Stedley do carro número 9. Na categoria light, o piloto paulista Matheus Jacques confirmou a boa temporada. Matheus, mais uma vitória, acho que agora numa das pistas mais tradicionais do Brasil, em Itarumã. Vamos falar primeiro da pista, cara. O que tu achou da pista? A pista é sensacional, né? Tem que ter muita coragem, a curva 1 e a 2 são muito desafiadoras. E tem o Tala Larga também, que é uma curva de duas tangências, muito difícil. E como dizem, é sim uma das mais difíceis do Brasil e onde mais se aprende. Duas vitórias seguidas, o Matheus é o cara ser batido agora na tua categoria ou não? Não, não tem nada disso não. Primeiramente não tem nada a ganho, né? A gente só consegue com muito trabalho e não tem nenhuma fórmula. É treinar, é vir na pista e batalhar, voltas e é isso aí. Não tem cara a ser batido. É quem treinar mais, quem tiver mais concentração e foco na hora, é quem vai levar. O Autódromo de Itarumã recebeu ainda os novatos pilotos da Fórmula Júnior. Categoria dedicada a jovens que ingressam no automobilismo. Lucas Vilela venceu a primeira e a segunda corrida. É bom, é um final de semana realmente para não esquecer. Minha primeira vitória na Fórmula Júnior, debaixo de chuva, muita chuva nessa segunda bateria. Só faltou a pole, né, para completar. Ah, eu tenho que agradecer a minha equipe, que eles fizeram um trabalho ótimo. O carro estava impecável. E aos meus pais, que me dão essa oportunidade, né. É assim, eu digo, o que eu estava dizendo isso aí, é o trabalho reconhecido por Deus. Porque a gente sabe que corrida é muito profissionalismo, mas a gente sempre precisa de uma ajuda lá de cima. E eu acho que o velho olhou para baixo, para nós aí, então eu estou muito contente mesmo. A terceira etapa do Regional Gaúcho é dia 8 de junho. Novamente, em Itarumã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho